Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, o tema do desenho será morcego, que eu acho que o morcego tem uma simbologia muito forte dentro da bruxaria, dentro do Halloween. Eu até separei aqui, eu procurei na internet a simbologia do morcego, eu vou ler aqui para vocês. O morcego possui simbolismos negativos e positivos. No ocidente, a simbologia do morcego está associada a morte, trevas, magia negra e bruxaria. Enquanto no oriente, principalmente na China, o morcego é símbolo de felicidade e de renascimento. Com o aspecto que se assemelha de um rato com asas, a aparência do morcego é ambígua. Justamente por sugar sangue, mas também devido a sua aparência, para muitos, assustadora. O morcego está relacionado com a imagem do vampiro, o príncipe das trevas. Está relacionado também à imagem do diabo, quando este é representado com asas, a bruxaria e a magia negra. Por outro lado, além de estarem associados à morte e às trevas, os morcegos representam renascimento, felicidade, sorte e vida longa, que é a simbologia que eu acredito. Para os chineses, o morcego é um animal inteligente e sábio, o motivo pelo qual o voo de cabeça para baixo decorre do cérebro avantajado que eles possuem. A imagem do morcego pode ser usada como amuleto de sorte e proteção. Por ser um animal noturno, ele simboliza o desafio de atravessar a escuridão, enfrentando as dificuldades para encontrar o caminho da luz e do bem. Popularmente é dito que sonhar com o morcego representa mudanças que estão prestes a acontecer. Associado a isso, a tatuagem de morcego pode sinalizar superação. Eu tenho uma tatuagem de morcego, justamente por isso. Quanto aos sonhos com mordida de morcego, indicam o medo que sentimos de nos entregar aos nossos instintos. O morcego faz parte do imaginário do dia das bruxas, então foi por isso que eu escolhi desenhar o morcego. O morcego que eu escolhi, eu peguei uma foto na internet de um morcego mesmo, que é essa imagem aqui. E é a primeira vez que eu vou desenhar um morcego mesmo, assim, sem ser meio que de desenho animado, entendeu? Então eu vou desenhar esse morcego. A técnica que eu irei utilizar é o giz pastel seco. Apesar que hoje eu vou trabalhar, na verdade, com lápis pastel. Talvez eu utilize o giz em algum momento. E vocês hoje também vão acompanhar o esboço, ok? Então, vamos lá. Então eu separei aqui o lápis preto e o lápis branco. Uma limpa-tipo. E irei utilizar também, se necessário, o giz pastel branco com o giz pastel preto. E talvez eu utilize o prata. Eu comprei esse giz há pouco tempo e eu ainda não testei. Então talvez eu utilize nesse trabalho. E o esfuminho também será utilizado. Então vamos lá. Música Amém. 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 Finalizei o morcego e eu também pintei todo o fundo de preto. Não ficou preto, preto total, porque como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu utilizei o papel mitente e a parte lisa. Não a parte granulada, que é onde realmente o giz fixa. Porque a maior parte aqui do trabalho eu fiz com lápis pastel. Mas eu gostei do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Caso alguém tenha interesse nessa obra, o tamanho é A3. O valor é de R$170,00 mais frete. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.